Música Vamos retomar, vamos agora para o terceiro bloco desta segunda aula e falando sobre ação. Ação é um direito público subjetivo de acionar, de provocar a jurisdição. A jurisdição só é provocada via ação. Ela só age, a jurisdição, essa função jurisdicional que é inértil, só age se provocada na forma legal. Como é a forma legal de provocar a jurisdição? Via petição inicial. Tem que ter os requisitos. Muito bem, é um direito público, porque eu me dirijo com a petição inicial ao Estado. Falando, Estado, olha aqui, causou lesão ao meu direito. Você, Estado, tem que agir. Então é um direito público, que a jurisdição é agida, é coordenada, é regulada por normas de direito público. Normas coagentes, imperativas. Não tem como sair daquilo. É um direito público. Dirige a ação contra o Estado. Envolve, qual é o Estado aí que eu estou falando? É o juiz que ocupa o vértice da pirâmide. Autor, réu e juiz. A ação se dirige contra o Estado, o juízo que cita o réu e vincula o réu nessa relação processual. É um direito público, porque exercido contra o Estado é subjetivo, é faculdade. Só ajo se eu, autor, quiser o réu. Não tem jeito. Uma vez citado, ele é envolvido na relação e se submete a ela. Tudo bem, pessoal? A ação é um direito público subjetivo. É acionar a tutela jurisdicional do Estado. É direito público que se dirige o Estado. E é subjetivo, porque constitui uma faculdade. Faculdade, esta ação, que é um direito mais abstrato, embora condicionado a certos requisitos, nós dividimos aí, para efeitos de dados, com alguns elementos. Há elementos subjetivos e objetivos. Subjetivo, partes. Tem partes. Parte é no sentido de parcialidade. Quem pede contra quem se pede. Partes, autor, réu, terceiros intervenientes. Quem é parcial. É sobre essas partes que vai recair a imutabilidade da coisa jogada. A ação tem partes. Eu tenho sempre que escrever. A quem eu me dirijo? A qual órgão jurisdicional? Meretíssimo juiz da segunda vara cível da comarca de Cuiabá. Ah, eu tenho que dizer. Quem é o réu? Vem a presença de Vossa Excelência propor a ação de indenização em face de Joaquim José da Silva Xavier. Tem partes. Quem pede contra quem se pede. Tem uns requisitos objetivos que decorrem da própria demanda tirada das partes. Tem que ter sempre um pedido e uma causa de pedido. Eu peço aqui, juiz, que ele me pague. Eu quero que Vossa Excelência condene-o a me pagar dois mil reais. Mas por que, meu senhor, tem que ter a causa de pedir? Porque lá no Paraguai, quando para lá nós viajamos, eu emprestei a ele esta importância para que ele pudesse comprar buginganga lá em Pedro Juan Cabaleiro. Desta forma, tem partes, pedido e causa de pedir. A ação é assim. Pessoal, a ação é um direito público subjetivo, é a faculdade do autor, um direito público de invocar a tutela judicial do Estado. Está mais para um direito abstrato. Você pode invocar a tutela judicial, para o que você bem entender, o que pode ocorrer de ruim com você, é você não ganhar e ter que pagar as custas e os ônus sucumbenciais da outra parte. Não depende de você, para exercício do direito de ação em face do Estado, não depende de você provar antecipadamente o seu direito. Não, é provado no curso da ação. Se provar, a prova ou não do seu direito é um requisito para julgamento de procedência do pedido. A ação em si não depende da prova desse direito. Mas essa ação, embora constitua um direito que está mais para abstrato, esse direito é condicionado. É condicionado a alguns requisitos. A primeira coisa, você tem que ter interesse de agir. Você tem, pelo menos, que alegar para o juiz que o seu direito foi mal ferido. O seu direito não foi respeitado. Não foi respeitado pelo cidadão comum. Não foi respeitado pelo Estado, pelo guarda da esquina. Há que ter interesse. E esse interesse está previsto no artigo 17 do NCPC, ou no terceiro do código em vigor. Para a proporação é preciso ter interesse e legitimidade, diz o NCPC. Para a proporação é preciso hoje ter interesse, ter legitimidade e ter possibilidade jurídica do pedido. Essa possibilidade saiu das condições, dos requisitos para a proporação e foi para o mérito. Hoje é preciso ter interesse e legitimidade. Quem tem interesse é quem alega uma necessidade. Por que a necessidade? Porque o seu direito foi ferido de alguma forma. Não foi respeitado. Tem que ter, então, essa necessidade. Mas é indispensável também que tenha adequação. Primeiro tem que ter necessidade. Tem que ser útil a você. Ô juiz, declare, por favor, aí que essa cadeira é vermelha. Fala, peraí, mas o senhor não precisa disso, não. Não tem necessidade. E tem que ser adequado. O procedimento tem que ser adequado. Se o caso é de processo de conhecimento, não adianta propor um processo de execução. Porque não será o meio adequado. E o juiz não vai levar aquela demanda ao final. Há uma crítica com relação a isso, sabe? Que inadequação seria desinteresse. Quem não tem direito à execução? Porque o direito não está acertado. Mas mesmo assim propõe uma ação de execução. É claro que ele tem muito interesse. Tem tanto interesse que propõe uma ação de execução. Há essa crítica. Mas o que importa para nós nesse nível é que para a população precisa ter interesse e precisa ter legitimidade. São condições para um provimento. Para uma sentença de mérito. Se não tiver interesse, não haverá provimento de mérito. O processo será extinto sem julgamento do mérito. O processo será extinto sem julgamento do mérito Se não estiver presente, essa condição da ação ou requisito que autoriza o provimento de mérito. Se não estiver presente, o processo será extinto. Fará sua coisa julgada formal. Não fará coisa julgada material. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos para frente. É preciso também ter legitimidade a de causa. Isso consta também no artigo 17 do NCPC e no artigo 3º. O que é legitimidade? É uma pertinência subjetiva com direito material discutido. Eu estou cobrando de você 3 mil reais porque eu emprestei na nossa ida a Pedro Juan Cabaleiro. Eu tenho que alegar. Se eu não provar isso, o pedido será julgado em procedente. Será julgamento de mérito. Se eu provar, o pedido será julgado procedente. Você será condenado. Isso é provimento de mérito. Agora é indispensável que eu pelo menos alegue. que eu deduza uma causa de pedir. Isso é a pertinência subjetiva com direito material discutido. Eu não posso, pessoal, vir a juízo e dizer ó, eu estou aqui com uma ação de 3 mil reais porque o meu vizinho me emprestou 3 mil reais para o Joaquim José da Silva Xavier e eu quero cobrar. Não, você não tem pertinência. O direito, nem no plano das alegações, lhe pertence. Você deve cantar, então, em outra freguesia porque você não tem nada a ver com isso. É o que o juiz deve dizer com outras palavras. Bem, essa legitimidade pode ser exclusiva ou pode ser concorrente. Exclusiva. Só eu e somente eu que lhe emprestei 3 mil reais tenho condições de postular em juízo. só eu tenho legitimidade. Em certos casos, a legitimação é concorrente. No processo individual, tanto o locador quanto o locatário têm legitimidade para propor ação processória, para defender a posse. Porque o locatário tem a posse direta, o locador tem a posse indireta. Os dois podem. em uma ação civil pública em defesa do meio ambiente. Ministério Público pode. Defensoria pode. Defensoria Público. Algumas discussões aí. E associações de classe, desculpe, associações que têm por fim proteger aquele interesse, no nosso caso é meio ambiente, também podem. Neste caso, nós temos uma legitimação concorrente. Há co-legitimados para essa ação. Tudo bem? Vamos para frente. A legitimação, sob outro enfoque, pode ser ordinária e extraordinária. A ordinária é a regra, é o que ordinariamente ocorre. O que ordinariamente ocorre é aquela legitimação que eu falei. Eu emprestei o dinheiro, logo sou eu quem pode cobrar. A legitimação ordinária. Mas há uma legitimação que foge dessa ordem extraordinária. É a chamada substituição processual. Quando uma associação de classe propõe uma ação civil pública em defesa, por exemplo, do meio ambiente, ela está agindo em nome próprio. mas defendendo o interesse coletivo, o interesse de toda aquela comunidade é um meio ambiente saudável. Quando um cidadão comum, você que é eleitor, propõe uma ação popular visando, por exemplo, a desconstituição de um ato imoral, você está agindo em nome próprio. Você é legitimado como cidadão. mas defendendo um interesse alheio. Todos nós temos interesse em que a administração seja proba, que os administradores hajam com probidade, que não sejam imorais, que não hajam de acordo com a imoralidade. Entendeu? A legitimação pode ser exclusiva, somente eu. pode haver colegitimados, dois, três, dez, etc, etc. É o caso da civil pública, da ação de improbidade administrativa, da ADI, da ADC, da ADPF, no Supremo Tribunal Federal, essas três e a legitimação sobre um outro enfoque pode ser ordinária. o que ordinariamente ocorre, quem é o titular do direito ou quem alega ser o titular do direito propõe a ação ou pode ser extraordinária, chamada a parte que vai a juízo de substituto processual. Pessoal, vamos para frente, falando das condições da ação. É preciso ter o que, pessoal? Primeiro, interesse processual que responde pelo nome de necessidade, utilidade e o meio utilizado é adequado. Falamos também da legitimação que pode ser ordinária, extraordinária e por aí, e há a possibilidade jurídica do pedido. É indispensável que o pedido seja juridicamente possível, ou seja, que o ordenamento jurídico não vede o exame daquela matéria. Pessoal, isso se vincula de tal forma ao mérito que o novo CPC não tratou mais dessa condição da ação. Se o pedido não é possível, de duas, uma, ou porque, e de um modo geral é assim, deva ser julgado em procedente, o ordenamento jurídico não alberga, não contempla aquele seu pedido, ou então, isso se resolve lá no interesse de agir. Falta de necessidade ou, sobretudo, adequação. O fato é que a possibilidade jurídica do pedido vai sair de cena. Vão ficar somente duas condições da ação, interesse e legitimação. Isso tem a ver com aquela teoria de Lima, teoria eclética da ação. A ação é abstrata, mas condicionada. O provimento de mérito é condicionado ao preenchimento desses requisitos. Muito bem. Essa condição da ação ou essas condições da ação são examinadas pelo juiz no início, quando entrega a petição inicial, no meio, no fim, sempre é possível examiná-la. Agora, há duas teorias sobre isso. A da exposição ou comprovação que tem que comprovar. Eu tenho que comprovar antes de mais nada que eu sou o titular. Embora com requisitos mínimos, comprovar assim superficialmente de que eu tenho o direito. De que eu tenho o direito porque eu tenho um documento ou tenho testemunha, sei lá, de pleitear os três mil reais. Sabe? Isso é uma teoria, teoria da comprovação. A parte deve provar as condições da ação, podendo se valer da produção de prova para formar o conhecimento do juiz. E a teoria da asserção. Eu sempre emprego quando eu era magistrado, era desembargador e também no meu livro Teoria da Asserção. Para ter o direito da ação basta a assertiva, basta afirmar. Fomos a Pedro Juan Cabaleiro e eu prestei lá para ele três mil reais para comprar a Berndigano. Basta a asserção, a afirmação. Ah, mas você não provou? Aí já é questão do mérito. Prova é matéria de mérito. Não provei, julgou improcedente. Vamos para frente, pessoal. Muito bem. Classificação do direito de ação. Classificação das ações. É muito comum a gente vincular a ação, que é um direito abstrato, relaciona-se com processo, jurisdição, ação e processo. Essa trilogia relaciona-se com processo num sentido amplo, mas nós acabamos para efeitos didáticos, para efeito de classificação, relacionamos essa ação com direito material ou com o direito ou com o agir da jurisdição. Nós falamos em ação de cognição ou de conhecimento, ação de execução e ação cautelar. A ação de cognição, uma ação de conhecimento é naquela hipótese que o juiz tem que conhecer os fatos e aplicar o direito. É aquela hipótese de Pedro Juan Cabaleiro, ei, cara que gosta desse lugar. E aí o juiz tem que apreciar os fatos, tem que exercer a cognição, tem que conhecer, ver o que aconteceu, ouvir testemunha, pegar algum papel que eu escrevi isso, a parte assinou, seja lá o que for, para declarar o direito e condenar o réu a pagar via sentença. Seu processo é ação de conhecimento, que desencadeia um processo de conhecimento, a ação pode ser de execução. Aí não precisa acertar o direito, é só realizar. Está tudo acertado, eu peguei um cheque, eu peguei uma nota promissória, isso é título executivo, então não terá ação de conhecimento e sim de execução. Mas tem também uma outra possibilidade, de eu ter uma nota promissória, ter um cheque, por exemplo, e a pessoa está dissipando todo o patrimônio, ele não vai me pagar, ele vai acabar com tudo. E eu entro em juízo para que o juiz acautele. Depois eu vou partir para a execução dessa nota promissória, mas só para que acautele, para que faça o arresto, por exemplo, dos bens. Isso chama ação cautelar, que desencadeia um processo cautelar. Essa classificação que nós falamos, classificação que nós falamos, tem a ver com o agir do juiz, agir da jurisdição. O NCPC, pessoal, extinguiu as ações cautelares, como o Instituto Autônomo, extinguiu a ação, extingui consequentemente o processo, que a ação provoca a jurisdição, que aí, segundo um processo, extinguiu as cautelares, mas não o provimento cautelar. Provimento cautelar é pedido, não em uma ação autônoma, mas pedido via requerimento, no bojo do processo de conhecimento ou do processo de execução. Então, a ação cautelar acaba. Acaba, mas não acaba. E o que interessa? O provimento jurisdicional acautelatório. Elas foram substituídas pelas chamadas tutelas de urgência. A tutela antecipada, quando o juiz antecipa uma decisão de mérito, apreende o bem antes da penhora na execução. Acautela esse direito, produz prova antes de chegar o momento oportuno. Tutela antecipatória, que pode ter por base a urgência ou a evidência. Tutela antecipada é o nome que se dá. Tutela antecipada, agora no novo CPC, com base na urgência ou na evidência. Essa tutela antecipada pode ser de mérito ou cautelar. Tudo bem, pessoal? Vamos para frente. As ações podem ser classificadas também segundo a natureza da relação jurídica. É muito comum nós classificarmos modificarmos as ações terem visto o direito material discutido. E aí nós chamamos de ação real. Porque o direito discutido, o direito que eu estou pleiteando, tem natureza real. Por exemplo, é propriedade ou posse, direito real. Ou ação, nós chamamos de ação pessoal, porque o direito é pessoal. Também chamado de obrigacional ou de crédito. eu sou dono deste imóvel, eu sou dono deste carro. Direito real. Ah, eu tenho um crédito decorrente da nota promissória, aquela história lá de Pedro Juan Cabaleiro. Isso é direito pessoal. Pessoal também se classifica segundo o objeto do pedido imediato, o bem jurídico que eu pretendo. Sabe? Eu pretendo um bem imóvel, numa ação reivindicatória, essa ação é real imobiliária, é o imóvel. Ah, eu pretendo o meu automóvel que o sujeito levou embora e eu proponho uma ação de busca e apreensão, seja lá que for, é direito real que eu estou discutindo, mas é um direito real imobiliário sobre bens de natureza móvel. Muito bem, pessoal. e aqui seguindo a ordem do código falamos um pouco dos limites da jurisdição brasileira. Nós falamos aí das normas processuais, falamos da jurisdição, falamos da ação, mas quando eu falo em jurisdição tem tudo a ver com a ação, que a seu turno tem tudo a ver com o processo. E falando de ação e portanto de jurisdição, porque provoca a jurisdição, vale a pena segundo a linha do código, seguindo a ordem do código, falarmos dos limites da jurisdição brasileira. A jurisdição brasileira encontra limites, qual limite? Para que a decisão seja efetiva, de nada adianta a jurisdição brasileira apenhorar um bem lá na Inglaterra. Não vão cumprir. E de nada adianta a Inglaterra apenhorar um bem imóvel aqui no Brasil. Não, os países estabelecem limites para isso. Alguns aceitam a legislação estrangeira, outros não aceitam. Alguns aceitam decisões estrangeiras, outros aceitam como Brasil uma incondicionada uma homologação dessa forma. Bem, no Brasil tem aí uma competência, competência da justiça brasileira ou limites da jurisdição brasileira. Pode ser concorrente, ou seja, nós somos competentes, a justiça brasileira é competente, mas não descarta a jurisdição estrangeira. Se tiver uma sentença estrangeira, a pessoa pode homologar aqui no Brasil e ser cumprida aqui. Agora tem caso que a competência é cumulativa e acumula essa jurisdição. Todos são competentes aí, ao mesmo tempo. É claro que vai cumprir aquela decisão que homologou primeiro. e a jurisdição concorrente. Competência estrangeira para os seguintes causas. A jurisdição é concorrente. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, nós estávamos falando aí da classificação e aí falamos das espécies. Concorrente, cumulativa e aí vamos falar aqui da concorrente. concorrente admite competência estrangeira. Nós somos competentes, mas admitimos a jurisdição estrangeira. Nas seguintes causas, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, inclusive a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência ou filial aqui. Se o réu, pessoal, qualquer que seja a sua nacionalidade, japonesa, inglesa, etc., nós somos competentes. mas nós não descartamos a jurisdição estrangeira. Se houver uma sentença estrangeira sobre um caso envolvendo um réu de nacionalidade estrangeira domiciliado no Brasil, nós aceitamos. Nós aceitamos a sentença inglesa desde que homologada. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Se no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, embora ela tenha sido contraída lá no estrangeiro, nós nos reputamos competentes, mas aceitamos a jurisdição estrangeira e a sentença seria homologada. A ação se originar de fato ocorrido, de ato praticado no Brasil. Bem, o fato jurídico, o ato jurídico, o fato se originou de fato ocorrido, de ato praticado no Brasil. O fato, o contrato, foi praticado no Brasil. ou algum ato jurídico foi praticado aqui. Reputamos competentes, mas aceitamos a jurisdição estrangeira. Eu estou falando das hipóteses de jurisdição concorrente. O Brasil concorre com outros. Seguindo a linha do Código, ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou sua residência no Brasil ou o réu mantiver vínculos pessoais no Brasil, posse de bens e etc. Ação de alimentos. O garotinho mora, reside ou tem domicílio no Brasil. Ou não, é o réu que reside aqui. A ação é de pessoa lá de outro país. O réu tem vínculos aqui, tem propriedade, ele é empregado na Rede Globo. Nesses casos, pessoal, a justiça brasileira é competente. Não descartamos, eu repito, a jurisdição estrangeira nesses casos. Homologa sentença e se cumpre na justiça federal. A outra hipótese de jurisdição concorrente, ações decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Muito bem, comprou, o brasileiro comprou um veículo importado, comprou lá na Alemanha uma BMW. O Brasil se julga competente, embora aceita a legislação estrangeira. ações em que as partes expressam taxamente se submeterem à jurisdição nacional. A jurisdição nacional. Ações em que as partes expressam taxamente se submetem à jurisdição nacional. Então, num contrato, as partes afirmam que submetam a essa jurisdição brasileira. A jurisdição é brasileira, mas não descarta outra. muito bem, nós estamos falando de competência concorrente, cumulativa, mas há também a exclusiva. O Brasil não admite jurisdição estrangeira, não admite. se vier a sentença estrangeira, não homologa, no caso, de imóveis situados no Brasil. Não adianta vir lá da Itália uma sentença estabelecendo, por exemplo, que a propriedade do bem aqui no Brasil deva ser atribuída ao fulano de tal, porque ele foi contemplado com aquele bem num inventário lá na Itália. Não, não pode, tem que fazer um outro inventário aqui. Ah, é exclusiva para proceder a inventar e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. O exemplo que eu dei serve para os dois, mas vamos pensar para conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Uma ação reivindicatória lá da Inglaterra tratando de um bem aqui. Não adianta, não aceitando. E uma ação de inventário lá na Itália tratando de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja italiano. O que tem que fazer com o bem aqui? Tem que fazer outro inventário, porque a jurisdição brasileira, porque o Estado brasileiro não aceita a jurisdição estrangeira neste caso. Muito bem, pessoal, a essa é a observação, homologação de sentença estrangeira naqueles casos de competência concorrente. Aceita a estrangeira, mas também a brasileira pode. Neste caso, precisa submeter a sentença à homologação no Superior Tribunal da Justiça e ela é executada na Justiça Federal. Autor de herança estrangeira e bens situados no Brasil. O autor da herança, quem deixou os bens é estrangeiro. quem deixou os bens ele é estrangeiro, mas os bens estão situados aqui. Um imóvel lá na Arraial da Ajuda. Ah, como é que fica isso? Nós vamos aplicar a lei sucessória do país onde teve o último domicílio, que essa pessoa teve o último domicílio. Foi no Brasil? Então é a lei brasileira. Não, ele morava na Itália, etc. Vai aplicar a lei italiana. Salvo. Exceto se a lei, nossa, a lei brasileira for mais favorável aos herdeiros brasileiros. Qual é a lei mais favorável? É a italiana e ele morou lá, então aplica de lá. É a lei brasileira? Aplica daqui, desse jeito. Mas aplica num primeiro momento a lei do último domicílio dele. Pessoal, nós vamos parando por aqui e fica então para o próximo bloco prosseguirmos nesse assunto. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto